A maior marca brasileira é o futebol, e ela foi criada em 58 anos, e depois transformada em 62, e aí eu já acompanhei a de 70, que com uma marca, com uma personalidade, se tornou um conceito de alguém que venceu, que se superou ao longo dos últimos anos, nas últimas décadas, Santa Catarina foi construindo a sua marca, o seu conceito, a sua credibilidade. Eu acho que dá para dizer hoje que, em base de todos os cantos, quando alguém diz, olha, este produto é de Santa Catarina, já dá para a gente sentir que há um conceito em torno dessa marca. Para vocês terem uma ideia, este ano nós superamos o Rio de Janeiro em destino turístico do Brasil. Em que pese nós temos tido momentos muito difíceis, duros, pesados, a todos nós, a nossa gestão pública foi muito responsável, ela foi muito equilibrada, e todos nós nos ajudamos a tomar as decisões mais difíceis, e não aquelas que eram fáceis. Hoje no início, nós estamos aumentando impostos, e é a única forma de vencer a crise, e nós não quisermos aumentar. E a nossa tese no Fundo de Responsabilidade é que é a forma mais adequada de enfrentar a crise, para proteger a iniciativa utilizada, para proteger a produção, para gerar um preço, para proteger as pessoas.